Oi, gente! Eu sou Camila Loures e esse é o eu, o seu, o nosso 24 Horas! Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir! O quê? I, J, U, C! 24 Horas! Ei! Estamos aqui 24 horas na piscina da Manção do Lago! Glória a Deus mesmo! Porque, gente, neste momento, na verdade, ontem, foi o dia que eles falaram que ia ser o dia mais quente, né? Da história da nossa cidade. 38 graus. Hoje, parece que a máxima é 37 graus. Mas, assim, só porque a gente veio gravar, o clima, eu não tô entendendo, eu acho que é porque é de manhã ainda, gente. É porque são 9 da manhã. Eu acho que de tarde vai abrir um sol. Por quê? Porque olha isso daqui, gente. Tá parecendo que vai vir até chuva. Tá fazendo 37 graus agora. É, porque o mormaço, o mormaço, ele tá. Nossa, que elenco de milhões esse 24 Horas, hein? A Elitia, Juninha, Caroline, Tomás, tem pão que novinha, Brunão e Morro. Eita, que esse elenco tá lindo, tá lindo, tá lindo. Nossa, só gente incrível. Ah, você também tá aqui. Olha ali, gente. Veio combinando com o meu biquíni, ó. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça barato na Camila Loura e temos vídeo todos os dias. Sábado, amigo. É isso, galera. Link na descrição da Twitch e do nosso grupo no WhatsApp, tá bom? A gente já fez 24 horas na piscina lá da Mansão Loures. Da Mansão Loures 1, da Mansão de São Paulo, da Casa Nova, que nunca mais voltamos, já vendemos também. Agora, faltava da Mansão do Lago. E aqui estamos. Quem vai entrar primeiro? Eita! Olha, gente, quem tá aqui. Olha, gente, quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Ó, empurrou a negócio aí. Eu vou entrar, mas antes eu vou me equipar, porque eu fui esperta, igual a Carol. Carol tá de blusa térmica? Eu também trouxe, gente. Eu trouxe minha blusa térmica. Tá igualzinho o pai, velho, quando vai a praia. Aquelas tias ondas, né? Agora, ó, vocês já passaram, protetor? Eu trouxe 90, tá? Agora sim, entramos. Bora tomar café, né? Porque saco vazio no paripé e hoje nós vamos nadar muito. E nadar da fome, tá? Você, desde que começou a namorar, você não tinha vindo no 24 horas, né? Tá namorando, tá apaixonado. Qual a novidade? Terminou? Começou a namorar e terminar? Terminou? Voltou. Voltou? Mentira! Como que você não me contou, seu safado? Mentira! Gente, é porque quando terminou, ele me chamou no WhatsApp pra poder desabafar, não sei o que. Aí quando volta, ele me conta. Você também não tinha vindo de conta. E você, começou a namorar ou não? Não. Voltou com a ex ou não? Não. É, tá fraca. Ele quer, ele quer. Dirigindo sozinha. Êêêê! 36 graus, tá? Eu falei, eu falei. Ó, e eu trouxe um negócio pra passar no cês. Além do protetor. É, precisa deixar o cês queimadinho. Mentira! Antes da hora já, entendeu? Ah, não! Agora protetor. Ué, mas protetor depois que molhou, já pode? Que molhou, não pode não. Não vai fazer efeito, não. Só vai ficar a camada de gordura. Uai, gente, então já era, então, amor. Quero uma fotinha com vocês, todo mundo bonitinho assim. Não, não, você já passou um tanto de treino na cara. Vai tirar foto, sim. Fizemos nossa fotinha, vai lá pro Insta, dá like. E agora vamos tomar café, finalmente. Cafezito servido. Tá muito bom, viu? Tá? Não, tá doido. Solta a música, produto! Tá na hora da piscina! Vem, meu amor! Que delícia! Êêêê! Vem cá, olha, mostra que Cíndia sabrada. A Cíndia já tá acostumada, ó. A Cíndia já tá acostumada, ó. Nada muito! Nada demais! Muito bonitinha, velho. Você nada muito, filha! Você nada muito! Consegue! Isso, isso, francesa! Tchau, meninas! Olha o que a Prada fez com o Bruno. Sua namorada vai olhar e vai falar Que isso, Bruno? Mano, você vai mostrar o 24 horas. Você fala, foi Prada. Aqui foi... Foi Jean, né? Não, aquela me arranhou também. Nossa! Já mandei pro meu namorado. Você não tem, Jean. Você não tem. Caramba, hein? Surfistão, ó! Jean Medina! Ele quer ir com você, de coxinha. Aí, ó! Vou colocar o jeitinho na piscina. A gente fez um vídeo desse, sabia? Tem um vídeo aqui no canal colocando o jeitinho nessa piscina. Vai assistir que tá muito bom. Amigo, só não dá pra colocar agora porque vai precisar de vocês saírem da piscina. Porque como é que a gente de dentro coloca, né? Ó! Chegou isso aí também! Eu achei o negócio muito legal. Ó! Isso aqui protege contra o idiota. Proteção contra o idiota. Olha, gente, a gente tem uma caixa cheia de coisas, ó. Uma tia. Agora você vai ficar a verdadeira tia. Ai, não. Coloca o óculos, coloca o óculos. Toma, Juninha. Meu óculos não é porque ficou moderno. Ah, ficou moderno, ficou moderno. Temos várias coisinhas, ó. Temos arminha. Mais arminha. Temos mais óculos. Temos mais. Mais arminhas. Mais óculos. Ah, esse óculos aqui, Jean, por favor. Coloca ele. Coloca ele pra mim ver. Olha o que a produção tá trazendo agora. Até que essa piscina vai virar uma festa. Caiaque. Caramba! Tá muito lindo, Jean! Vem, tá muito legal. Ele segurando pra não soltar. Parece que você tá mexendo o celular. Olha lá, gente. O Felipe tá com a tacas brilhinhas. Elas não tão vendo, né? Ele tá ali, ó. Ele tá dali, ó. Olha, você vê. Olha, você vê. Jean com ciúme que ele não tava. Olha, você vê. Vem, você com inveja que você não tava. Você virou os caras, mano. Agora a gente vai tentar enfiar todo mundo aí dentro. Jean, encaixa ali. Tem que encaixar, Jean. Tem que caber todo mundo, mano. Vai, amor. Vai, amor. Olha o que temos aqui. Um U na prova d'água, mano. Então bora, né? Bora jogar. Bora jogar. Jean quer jogar apostando. Eu achei que valeu um caldo, então. Quem perder, aí alguém dá um caldo. Eu não gosto de caldo, cara. Pode ser? Não gosto de caldo. Nem de galinha? Eu gosto. Nem de galinha. O que é isso? Selinho? Você quer ganhar um selinho? E ele quer ganhar um selinho do Bruno. Não. Tome também mais dois. Mais dois. Mais dois pra vocês. Essa é mais um. Eu posso jogar? Caraca, nunca vi. Não, mais um em cima de mais dois. Eu nunca vi, não. Não, mais um em cima de mais dois. Boa, jatada de água na cara. Caramba, beleza. Fechou. Pega a arminha ali, ó. Vai, cara. Já joga ela no Tomás, já. Porque o Bruno já vai entregar. Ai, meu Deus. Eu rejoguei ainda. Pode ir agora. Não, eu dei. Ai, meu Deus. Caramba. Caramba. Agora vai ter uma corrida. Stand Up vs. Bot. Olha pra você ver como que eu já... É, gente. Eles não ganham fazer uma competição, mano. Eles não ganham fazer uma competição. Olha. Vai, Mãe! Vai, Mãe! Gente, gente do céu. Safado! É um safado, mano. Caramba! Ah, foi muito pouco. Foi muito pouco. Como você ganhou roubando, você não ganhou. Boa, você vs. Tomás agora. Mas eu vou te dar uma chance. Você vs. Bruno na mão. Sem ser no desbarco. Na mão? Na próxima. É, nadando mesmo. Não, nadando mesmo, BCU. Vai! Vamos! Vamos! Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Eita, que o Gia tá vindo na frente. Eita, que o Gia vai ganhar. J.J. J.J. Nossa, tá de cuequinha! De novo o bote pra cá? Pra gente ver quantas pessoas cabem dentro do bote também. Ah, justo, justo. A gente viu quantas pessoas cabem no caiaque e tem que ser no bote também. Vai! Eita! Lá ele vai acendo. Almoço servido! Que delícia! Não, olha isso daqui, gente. É um fricassê. Olha esse queijo! Isso aí, em muitos lugares do Brasil, é chamado de galinha escandalosa. Não, é maravilhoso. Olha nessa casa. Olha na sua casa. Diz ele que na casa dele é chamado de galinha. Manda a galera comentar. Comenta aí quem conheceu. Sabe o que é chamado de galinha escandalosa na minha casa? Você. Aqui, ó. Olha, acrescenta uma batatinha palha aqui, ó. Chique no último. Tio, me dá um pedacinho. Ó, é pra escutar o escândalo agora. Valeu, Tinaldo! Pós-almoço, momento de descanso agora. Olha, olha isso aqui. Isso aqui tá um momento de descanso real, viu? Meu filho, isso aí não tá na piscina. Não. Não, tá mesmo. Tá tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Você já até secou? Não. Não. Ixi, foi mal. Olha, eu não vi que tava indo a cena. Chega de descanso. Bora para a nossa competição de dança! Olha, sincronização das gatas. Olha, sincronização das gatas. Eles sempre fazem a mesma dança! Não, vocês dançam bonitinho, mas sempre tem a jogadinha. Como é que é a jogadinha? Não, eu não vi que era top. É uma jogada. Votação! 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 Seu voto! Vai, Julevi! Julevi! Não tá muito Julevi agora! Pior que eu gostei muito de vocês mesmo, porque os meninos eu achei bem desanimado E eu? E vocês começam a perder! Começam perdido! Começam perdido não, é porque eu não tinha uns 3, 2 anos Mas no começo não tava tão bom E as meninas estão sincronizadas desde o começo Seu voto! Meu voto também em vocês! Obrigada! Seu voto! Eu voto em vocês também! Obrigada, amor! Seu voto! E vocês também! Ó, gente! O que é isso? Seu voto! Quanto você pagou pra eles? É, tá aparecendo! Seu voto! Eu vou votar! Depois que você falou, eu vou votar em vocês também! Obrigada, JJ! Seu voto! Eu? Vou ter que votar em vocês também! Eu voto em vocês! Não é mentira! Eu voto nas meninas que hoje entregaram tudo! Ai, papai! Porque elas sempre prometem! Era 3 passos também! Se elas não conseguissem entregar 3 passos! Era isso aqui, isso aqui! Ô, meu filho! Vai melhor! Isso aqui, isso aqui! Era só você saber escolher então! A gente gritou! Mas elas falaram, deixa a gente porque a gente tem que precisar isso e isso! Mentira! Vocês não pediram pra gente lançar essa música? É a unha! Seu voto! Eu voto nas meninas! fitting! Eu falei as pessoas de vocês, mas é porque elas entregaram! Ganharam! Ganharam! Ganharão! Mas todos entregaram, parabéns, viu? Arrasaram! Hoje a competição de dança foi só... Deixa eu te falar, eu não estou nem a 있거든요 pro voto de vocês! Eu quero votar galera de casa! Pronto! Então, fala, povo de casa! Vamos agora, para a nossa competição de piadas! Todos preparados? Sim! Então vamos ver, vamos ver se vai vir só pérola aí que eu tô vendo. A piada é bem inteligente, tá? Ó, ó, vamos lá. Eu tenho... Pera, a gente já fez 24 horas no lago? Eu não tô lembrando. Já, acho que já quisemos. Então eu olhei, eu falei de novo? Já deu dois. É, comenta aí, gente, se vocês quiserem. Vai. Ó, deixa eu falar. É, eu tenho uma foice, uma enxada e uma... Foice, uma enxada e uma... Como é que chama a outra? Cara, parece que tá fazendo live de limpeza. Ela parece que tá fazendo live de limpeza. Falaram isso, nós vamos ter a competição aqui de quem faz a melhor NPC, tá, gente? Bruno, Tomás, Jean e amor. Vai. Eu tenho uma enxada, uma foice e uma picareta. Quantas ferramentas eu tenho? Pra mim, três. Pra mim também é três. Duas, porque é uma foice. A gente é boa demais, amiga. Eu achei incrível. Ela vê o sorriso da mãe. Qual que é o vinho que não tem álcool, gente? O vinho de codorna. Você combinou de rida. Você combinou de rida dela, né? Combinou de rida dela. A gente combinou de rima da outra. A minha, assim, qual é o bicho mais barato? A barata. Foi demais. Por quê? Caraca, o pio que foi bom mesmo. Que é óbvio. O bicho mais barato. É barato. Qual que é a fórmula da água benta? Não é possível que era essa. Não é possível que era essa. O que a água falou para a piscina? Ah, não sei. Eu estou dentro de você. Acabou de mim. Ô, eu vou te falar um negócio, Jean. Fica caladinho, Farol, se gostava certo. O que o Diora está falando para caralho? Sim, senhora. Assina esse papel aqui e vai embora o divórcio. Pelo menos eu consegui casar e eu sei que não consegue nem uma namorada. Vai, Bruno. O homem chegou para Deus e falou assim, Deus, quanto tempo vale um milhão de anos? Ele falou assim, para mim vale um minuto. E quanto vale um milhão de reais? Ele e um centavo. Aí o homem disse, então me dá um centavo. Aí ele falou, então eu espero um minuto. Ah, muito bom. Não é uma piada, é uma história. Legal. O porquê que a mulher do Hulk se divorciou com ele? Porque ele era maduro. Porque ele ainda não era maduro. Porque ela estava atrás de um homem maduro. O passageiro entrou no ônibus e perguntou ao motorista. Motorista, quanto que está o ônibus? Aí ele falou, quatro e cinquenta. Aí ele falou assim, pode mandar descer todo mundo então que eu vou comprar. Boa, 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 boa. Ele é piaduca das boas. Piaduca das boas. Um decorador foi no médico e falou assim, ah, estou com problema e tal. O médico falou, problema de que? Ele, decoração. Ah, decoração. Muito bom. Foi rápido. É porque assim, ó. O povo do sul não fala de, de, decoração, sabe? Aí é beleza. É um sulista que é decorador. Ah, tá, entendi. Foi no hospital. Aí ele falou, estou com problema. Mas falou de que ele? Decoração. Decoração. Ah, decoração. Entendi. Decoração. Decorador. Muito bom. É ruim mesmo. Seu voto, Caroline. Foi na barata. Invejoso, cara. Eu voto do Tomás. Nossa, eu ia falar Lucas, porque... É loucura. Seu voto. O meu vai do Tomás. Tomás, meu. Nossa, que lindo. Seu voto. O meu vai do do Lucas. Levanta o dedinho. Dois pra você... Um pra ele. Vou votar na Ayla. Fala. Eu também tô pra Ayla. Fala. Seu voto, Ayla. É isso, véi. Vota mesmo, Ayla. Eu vou... Deixa eu votar no dia. Pronto. Eu também voto na Ayla. Ayla ganhou. Eu não gostei. Eu não gostei. Eu não entendi. Foi bom, foi bom. Ah, é? Ali, gente. Que tanto de G. Tudo João Bobo. G. Bobo. Tanto de João Bobo, gente. Aqui, cara. Dá pra você lutar box com eles, ó. Ganh ela. Que eu vou ganhar. Ganh ela. Nós vamos competir agora. Quem achar verde ganha. Eu aposto que a verde tá aqui. Eu aposto que ela tá aqui. Ah, não. Cara, que merda. O que é agora, Carol? Agora é a hidro da Tia Carol. Uhul. Todo mundo na posição. E aí, todo mundo aqui é terno. Abre e fecha a perna. Que ser engraçada, meu Deus. Agora é a aula do Tio Bruno. Qual que é a aula de agora? A aula de agora vai ser polo aquático, entendeu? Duas equipes. Vamos dividir os times aqui. Pode tirar o time aí, Jean. Não, pode tirar com essa mão. Vai, vai tirar. Você e o Tomás vão tirar o time. Ah, então tudo bem. Vai. Vai, Jean. Vai, Jean. Vai, Jean. Ah. Vai cá! Pega esse ficha! Pega esse ficha! Aqui em cima! Vai, cara! Basta, cara! Cora! Vai, cara! Vai, cara! Derrubou o gol! Gente, paramos porque o Bruno tá com asma. Se precisar de fazer respiração boca a boca, é real, viu? Tomás, faça aqui, mano. Jean faz, né Jean? Se precisar de fazer respiração boca a boca aqui pra você salvar seu amigo, você faz, né? Chegou, chegou. Gente, é toda vez, gente, esse menino fez essa asma dele, pela minha vida. Tá no jeito? É daí que veio, não gostei, asmei. Agora é hora do tubarão. Nossa, ele tá bem esquisito ali. Su, seu momento, Jean. Tubarão, te amo. Só atirar, né? Vamos agora pra nossa famosa competição de quem fica mais tempo debaixo da água, né? Bruno vai dar as dicas, como ele tá com asma, ele não vai participar, mas ele vai dar as dicas como um campeão, que ele já foi o campeão aquele 24 horas, né? Então, vamos lá, dicas. Primeiro a gente vai reciclar o oxigênio do nosso corpo, entendeu? E abaixar o batimento cardíaco, então todo mundo tem que fazer exercício de respiração comigo, tá? Ó, puxa, solta, e continua soltando. A tensa já é todo o pulmão, o pulmão vai doer, o pulmão vai doer. Puxa de um aviso o ar. Mas puxa pra boca ou com a nariz? Com a boca. Se esvaziam o tom todo, assim, ó, mais um aviso. É muito estranho. Vai sim. Puxa, agora continua puxando. Se alguma aceita, é mais. Puxa, puxa. Agora sofre. Agora respira normal. Reciclou o oxigênio do corpo, beleza? Baixou os batimentos, agora quando você for entrar, você puxa e puxa mais duas, quatro vezes. E entra debaixo d'água. Vai! E agora, rapaziada? Quem será que vai ganhar? Olha lá, o Jean já tá atrapalhando os outros e roubando. O Jean já perdeu, já. Enquanto isso, os competidores estão aqui, ó. Fortes. Fortíssimos. 20 segundos. Ó, o Lucas já, acho que vai perder. O Jean já perdeu há muito tempo. E ele, com os ouvidos pra fora, tá escutando. Esse safadinho. Perdeu a Julia, perdeu. Lucas perdeu. Carol vai perder. Agora tá entre os quatro. Cacá perdeu. Ih, agora é os três, agora. Olha isso. O que é isso? Eu não perdi. Carol perdeu. Agora é os dois, é os dois. É baseada, é baseada. Caramba. A Lia fez a tática do Bruno. A Lia tava respirando. Agora perdeu. Ah, não dá não. Sobó! Uh! Ainda bem que eu tava gostando. Caramba, perdi. Um minuto que você conseguiu, um minuto. É muito difícil, gente. Ou, você roubou? Não. Roubou, ladrão. Eu vi tudo. Tá no vídeo. Tá no vídeo. Tá no vídeo. Meu Deus, gente, ele tá querendo ir. A gente já falou pra ele não ir. Ele tá com hemorróida? Então, você tá preparado? Olha lá. Olha a boquinha mexendo lá. Seis. É que coisa mais feia, gente. Vamos terminar. Faz o bico aí. Não, tá bonitinho, amigo. Vai. Vamos ver se você consegue atravessar a piscina e voltar? Quatro vezes. Eu consigo. Eu não consigo ir e voltar. Eu só consigo ir e voltar até a metade. Quatro vezes também é demais. Ir e voltar e ir eu consigo. Que isso, não é possível. Vamos, então? Tá bom. Quer que eu vá primeiro? Pode. Então vai, mostra. Cacá. Perdeu. Perdeu. Ela tá gastando muita energia. Vocês acham que ela vai conseguir? Não. Ela vai até a metade. Ela foi. Ela foi. Chegou. Agora tá voltando. Olha como ela vem. Vem, Cacá. Vai, foi. Foi. Foi silencioso. Foi. Que entrenamento forte. Ó, chegou. Cuidado com a onda, o tubarão vai te pegar. Te amo. Eu não queria atirir. Ó, tá voltando. Ixi, embaixo é mais difícil. Embaixo você gasta mais energia. Você acha? Eu acho. Sério? Ó. O Nu voltou. Já bateu a meta. Eita, mano. A técnica dele funciona de verdade. Funciona, amiga. O nosso amigo bombeiro falou que é essa técnica que eles usam. O Léo não foi, Carol? Que falou? Você também. Caramba! Palmas pro Bruno! Arrasou! Gente, silêncio pra esse momento. Ok. Sorvete! Olha isso! Que maravilha! Eu quero de brigadeiro. Brigadeiro? Brigadeiro. Temos opções. Picolé? De morango? Moravinho. Brigadeiro! De chocolate. Sorvete de morango com chantilly. Açaí! E sorvete de cocô! Cocô! Opa! Esse sabe. Ele sabe. Vamos agora para a nossa competição de live NPC. Meninas versus meninos. Tá bom? Então vamos lá. E o povo de casa que vai votar. Gente, rapidão. Eu já tenho uma dúvida. Tem que ficar se me balançando? É porque o NPC é um personagem. Então geralmente o personagem de videogame ele fica balançando. Ah, ele fica balançando. Ele faz alguma coisa essa. Ele fica balançando. Então pronto. Então vamos embora. Preparadas? Espera aí, cara. Que que eu vou fazer pra você. Eu vou pra cima e pra trás. Eu vou pra cima e pra cima. Eu vou pra cima e pra cima. Eu vou pra cima e pra cima e pra cima. Eu vou pra cima e pra cima e pra cima. Ah, eu amo isso. Ok. Vamos lá. Um, dois, três e vai. Rosa. Obrigada pela rosa. Rosa. Obrigada pela rosa. Obrigada pela rosa. Milho. Milho. Não, 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 não. Hum, que milho gostoso. Popó. Café. Hum, que cafezinho gostoso. Hum. É o quê? Entendi, não entendi. É o quê? Hum, que cafezinho gostoso. Não gosto de café. Você não gosta de café? TikTok. TikTok. Tik Tok. TikTok. O que eu não sei? Paletone. Paletone. Dingobel. 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 Paletone. Dingobel. Paletone. Dingobel. 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 Camila é brava. Camila é brava. É a simonia, velho. É a brava. Camila é a brava. Fala. Eu acho que acabou, não lembro mais quais que tem. Mas arrasaram, parabéns. Rosa, né? Obrigado pela rosa. Obrigado pela rosa. É o que eu não tenho nem. É o que eu não tenho nem. Café. Hum, cafezinho. Hum, café. Nossa, vocês estão ruins. É, é... Panetone. Panetone. Hum, papai noel tá chegando. Dingobel. Dingobel. Daquelas boas da árvore. Eu odeio. Milho. Obrigado por... Hum, milho. Que milho gostoso. Alá, gente, velho. Tinha pegou o peixe. 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 Que peixão? Que peixão. Que peixão. Pega na minha sardinha. Esquipiranha. Camila é brava. 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 Parabéns, parabéns. Eu fico em dúvida de qual foi melhor. Então eu vou pedir o público comentar aí qual live você vai fazer. Eu prefiro, das meninas ou dos meninos. Hora do café. Cafezinho. Coxinha. 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 Hum. Agora bateu friozinho, viu? Agora bateu friozinho. O Tomás tá batendo até bem isso aqui. Eu tomei um cafezinho pra ver se esquenta. Nossa. Mas o que tá me ajudando é essa roupa térmica, viu? A gente vai me ajudar pro sol, vai me ajudar pro frio. É. Mas não tá frio assim, não. Olha quanto que tá de temperatura aí, Carol. Ah, não deve tá, não. Mas é porque como é que é aberto e tem lago... Ah, é isso. Como é que tá aberto e tem lago, vem o vento. Tá certo. É isso mesmo. Quantos graus? 32 graus. Mentira! 32 graus, cara. Caramba, velho. É por causa do vento, mano. É, o vento abrigou a sensação térmica. E porque a gente tá na água também. E a sensação... Quer ver? E a sensação... Caramba... E a sensação térmica... Tem lá embaixo. Tem lá embaixo. Tchau, hein. Sensação de 31. Gente do céu, não faz diferença nenhuma. É vocês que tão frio mesmo. O vento tá abaixando a sensação. Acho que é porque a gente ficou muito tempo dentro da água. Isso. A gente já tá cansado. Se a gente estivesse lá fora, a gente tava ficando louco. Não, a água com certeza tá aos 24 graus. Mas é, porque a água normalmente é mais frio. Ele falou que eu sou muito especialista. Ele não é. É o Bruno. 24 graus, galera. Brigou com a namorada, gente! Brigou com a namorada. Ó, agora você vai ficar aqui então. Mudou. Ele tá assim, Camila, por mim você pode estender essas 24 horas. Eu fico aqui amanhã, depois de amanhã. O que que é isso? Que é isso, meu filho? Ele até não quer voltar mais da água. E brigou com a namorada. Brigou, brigou. Vamos pra nossa briga de galo. Cara, a gente fez todas as brincadeiras na piscina e faltou essa. Como a gente conseguiu deixar passar. Então tem que ter, né? Tem que ter a clássica briga de galo. Gente do céu, eles tão armando planinho aqui. Tão armando planinho lá. Olha! Eita que essa briga de galo promete. Eu tô toda pra fazer xixi. Pra quem que você tá torcendo? Eu. Tô torcendo... Amiga, eu já fiz xixi na piscina. Você não fez, não? Eu vou escolher, não. Eu vou escandelar. Eu vou escandelar. Tá bom, amiga. Vai, 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 vai. O dia que ela tá vindo pra lá, ela chama a minha. Seu voto, você tá torcendo pra quem? Quem vai ganhar? Vai, vai, vai. Jem, Bruno. Você. Eu tô torcendo pra eles também, porque eu acho o Bruno engraçado, sabe? Doidinha as maneiras. Eu tô torcendo pro Moe e pro Tomás. E você, a Ilia? Eu tô torcendo pro... Ela fazendo xixi. Pro Tomás. Ah, então pronto. Dois, dois. Vamos lá. Não façam isso em casa, ok? Um, dois, três. Foi. Que isso? O Gê tá jogando água no Tomás. Ah! É o quê? O Gê é muito ruim. Ele saiu andando pra trás, ganha galinha. O que vocês querem? O que vocês querem? Melhor de três? Não. Então, beleza. Então, vambora. Gente, o Gê foi de maldade tacar água na cara do Tomás. Ele olha assim. Vamos lá. Segunda rodada. Segunda rodada. Pode ir, pode ir. Um, dois, três. Valeu. Eita, eita. Ah! 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 Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Eita, 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 eita. Ganharam! Não, vai, vai, vai. Não, vai, vai, vai. Eu quero brigar. Eu quero brigar. Já era. Perderam? Perderam! Perderam! Aqui, ó. Eu tenho uma coisa melhor. Eu tenho uma dica, uma coisa melhor. Por que que não vai ser as duas? Já que ele te ferrou, por que que você não vai em cima do Moqui, ele em cima do Tomás e vão ver? Vão ver. Eu amo que é muito fácil levar o Bruno pro outro caminho. É muito fácil. Valeram! Valeram! Olha! Justo, hein? Caiu os dois. Ele caiu. Ele caiu primeiro. Justo que foi os dois. Justo que foi os dois. Então agora na melhor de dois a gente vai trocar as duplas. Jean em cima do Mo e Bruno em cima do Tomás. Vamos ver agora, nós vamos entender. Vai, Bruno. A gente tá trocando tudo, porque agora é pra ver quem vai ganhar. Vixe, machucou? Machucou? Machucou as costas? Deixa eu ver. Carol quiropaticista. Carol, Carol. Trabalho pra você, Carol. Venha. Carol tá fazendo quiropra... Como é que chama? Quiropraxia. Isso. Não, eu tô... Na verdade, estão fazendo em mim, né? Mas aí você tem noção. Vai lá no mo. Eu sei estralar. Se estralar resolver... Vai lá, Carol. O que é isso? Acho que não é assim. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Você ia pra desempenhar a tábua. Eu não sei não, hein? Ele faz assim também. Ele faz assim também. Deixa eu fazer. Nossa senhora. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Ficou boa agora, não ficou? Jean tá querendo, Carol. Jean tá querendo, vem cá, Leonardo. Esculpa, Carol. Então acabou a briga de galo. Final das contas, você e o Bruno ficaram no mesmo estado, tá? E antes, quem ganhou foi o Moitão. Uh! Vamos agora para a nossa guerra de balão. Minha equipe é eu, Ailinha e Tomás. E a equipe de lá, Caroline, Bruno, Juninha e Jean. Bora! Aqui ó, tá dividido aqui no meio. Não pode passar. Nós não podemos passar para lá, eles não podem passar para cá. Acertou, grita. Me acertou. Que aí é ponto. Galera! Vai! 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 Abaixa! Caramba! Caramba! Não dá para ver direito o meu grão. Não dá! Não dá! O que é isso? O que é isso? Meu Deus! O que é isso? O que é isso? O que é isso? A senhora, a senhora, a senhora. Carol, você consegue! Nossa. Vou tirar fora! Terneira, Lucas! Você dois... Terceira, Lucas! 1, 2, 3 Nossa! 3x2 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 Pegou na cabeça do Bruno Acabou nosso balão Cai lá do chão Vou pegar do chão 6x4 7x4 Eu achei mais um Nossa! Acertei Acertei 8x4 Pra vocês Ei! 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 Rosi Vai Rosi Oh! Você foi na carro Era no GA! Idiota! Balão! Ele achou mais um Era no GA! Tô aqui com a câmera no GA Vai, vai, vai! Isso aí é cavaleiro Vamos fazer a competição agora Recriando a cena do Titanic É isso! Nós estamos tentando Mas a Rosi não está conseguindo nem ficar A Rosi é o Jay E o Jack E o Jack é eles Nós somos os... Como é que chama os... Segurantes! Segurantes! Vai! Não, meu filho Um monte de gente que caiu na água sobreviveu Não foi, Felipe? Ah, foi É, uai, foi Só o Rickon que foi embora antes Você nunca viu o filme, não? Inclusive, uma das vezes do Jean Vai! 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 Fica... Vocês estão recriando a cena errada Vocês sabem, né? A cena é o seguinte A Rosi está aqui Ah, não! A Rosi está aqui Onde está o senhor? Eu quase morrendo É assim, sempre um beijo que não vai me esquecer Eu sou Ai! Vai, Jean! Vai, Bruno! Ferro, Ferro, Ferro Ah! Ai, Rosi Que nós Nós Doce, Rosi Doce, Rosi Vai! Que isso? Que isso? Que isso, Rosi? Você tem que falar Promete não me esquecer Vai! Ah, ele estava afogando a qualquer coisa Vai! Você fala, você, você nunca vai esquecer ele. Você nunca vai esquecer ele, vai. Rosie, Rosie, Rosie. Sobe aí, pô. Não, não acabou aí, não. Não cabe mesmo, não, tá pequeno. Você vai ver se nunca vai me esquecer, Rosie? Até aparecer o próximo, eu vou lembrar. Vai, com Deus. Rosie, você é muito otária. A Rose saiu. Eu prefiro ser a Rose para o Bruno, tá? Não, Bruno, você foi muito bom ator. Caramba, atuou muito. Então esse hoje já atrapalhou a atuação, ué. Ele atrapalhou. É difícil atuar com um ator ruim. É difícil. Parabéns, parabéns. Quem é um ator ruim? O Bruno. Você. Por quê? Porque hoje em dia, sabe, cara? Não sei se vocês têm um pouquinho de internet. Aquele veículo, sabe, que a gente vê as coisas. Aham. Ele errou de novo. Não, ele acertou. Acertou, então, caralho. Aí ainda, tá? Olha o que a produção trouxe. Uma ilha inflável. Cara, a gente já encheu essa ilha no canal aqui. Vai lá assistir. Ela é muito legal. Olha aqui. A gente colocou ela na piscina lá da mansão. Olha que doido. Tem um lugarzinho aqui, os banquinhos, ó. Pra gente sentar. Piscininha. Tá vendo? Pegar um sol. Tinha que eu trazer isso durante o dia, né? Pra gente pegar um solzinho aí. Olha aí. Não é legal? É que você senta, ó. Ou fica na piscininha. Deve estar frio demais. É tipo uma massagem aqui. Só que deve estar frio aí, né? Tá. Porque aí fora você fica totalmente no vento. Eu vou ir pra aí. Olha, você vê, tá muita resenha dos amigos. Vem, amor. Reda pra cá. Faltou só o quê? Só sua namorada? Ah, é pra você. Você ia ficar como? Só finge que o Tomás e a sua namorada. Deixa eu ver como você ia ficar com ela. Esse cara não vai permitir a cena. Aí, ó. Aí, ó. Tava sentindo frio. Tava. Isso aqui tinha que ter linda de dia. Isso é muito legal. Rodinha da fofoca isso aqui. Isso aqui tá muito rodinha da fofoca. Muito rodinha da fofoca. Ah, eu tenho vários fãs do G.O. Ai, tá. Roda, fãs do G.O. É o quê, o quê? Vamos começar a soltar um do outro? Você tem os meus também? Com os seus. Duvido que você tem, meu filho. Ah, eu tenho. Tem um jogo que é assim. Cada um fala o podre de ser o mesmo e o todo mundo grita, entendeu? Tá. Quem começa? Você. Ah, é? Pra gente entender a brincadeira. Eu tenho o seu. Meu? Aham. Mas não sei se é podre. Não sei se é podre. Então me conta no ouvido aqui. Tá com medo, Bruno? É. Ó, fiquei sabendo que você tem uma estátua de um trem estranho no seu quarto. Uma estátua de um demônio no seu quarto. Estátua? É. Não. Um boneco, um trem? Não, eu tenho uma máscara. De demônio. Uma máscara bem assustadora. Me falaram que é de demônio. Mas eu acho que é de demônio. Não é um podre, não. Mas é porque eu não quero contar também seus podres, que eu também sei vários, né, Bruno? É. É. Aí eu quis ir com uma coisa leve. Por favor, né? Aí eu tô aqui sabendo se era verdade. É. Se você tem... A máscara. Mas é uma máscara que espanta espíritos maus. Esse que é uma máscara, entendeu? É uma máscara que espanta espíritos ruins. Ah, tá. É igual aquela máscara que tem do demônio. É, carranca. É, carranca. É, carranca. Que bom. Mas aí esses dias chegou uma pessoa lá que ela ficou assustada. Aí eu... Porque eu deixava, tipo, exposto, assim. Porque eu não tinha maldade dela. Só que eu guardei agora. Entendi. O povo não tem medo, entendeu? Aham. Aê! Foi o podre dele. Vai, amor. Eu não acordar cedo? Isso é um podre, né? Não. Nossa, você me achou? É um podre. Isso é um podre. É um podre. Aê! Inclusive, como amiga, acho que você deveria mudar esse hábito. Eu também não acordar cedo. Não, eu tenho um cedo. Não, eu tenho um cedo. Outro. Olha aqui. Eu tenho um do Jean. Eu tenho um do Jean. Qual que você tem, Jean? Igual a eles dentro do carro. Eu também tenho um do Jean. Ah, não. Eu tenho uma boa do Jean. Sábado passado, agora, teve um show e ele queria levar ela. Aê! Eu tenho um do Jean. Eu tenho um do Jean. E ele queria comprar uma igreja de mim. Aê! Tá, mas e aí? Mas aí você comprou ou não? Comprou ou não, né? Porque eu não te entreguei. Mas e aí? Você levou ela ou não? Não sei. Vocês nunca vão saber que você saiu. Levou! Aê! Fala a verdade, vai. Ele chegou hoje falando que foi o melhor show da vida dele. É verdade. Tô gravando ela, vai. Levou, levou, levou. Se for que eu venho, eu vou dar um grito. Levou? Nossa, eu tenho um... Aê! Tava gravando sim! Nem falou, tá ligado? Nem respondeu. Não levou? A gente sabe que levou, Jean. Não venci eu não, hein, Jean? Eu também achei. Mas ele me falou que só ficou no camarim com o L7, então talvez não tenha levado. Já sei! O Dumont vai saber! Aê! Ai, tá tudo lá. Daqui a pouco eu vou ligar pro Dumont pra saber. Seu podre. Eu durmo no quarto da minha mãe e do meu pai. Aê! Aê! Eu tenho mais um. Depois você começou a namorar, você largou os amigos. Aê! Carol, o podre seu. Aê! Aê! Eu tô entrando no celular. Aê! Vamos lá, vamos lá. Não, o Dumont vai saber mesmo, Jean. Fale comigo. A gente quer saber um podre do Jean e eu acho que você vai saber. Nesse sábado passado, teve um show aqui em BH e a gente quer saber se o Jean levou uma mulher com ele. Ou então, o que eu posso contar pra você? Não, você tem que contar tudo. Pelo nome do canal. Ele levou a ex dele, Camila? Ou, não sei, mas ele ficou fugindo de mim pra encontrar alguém. Aê! 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 Ele saía pra... Ele saía pra... Ele saía pra... Pra... Alguém... Ele saía pra encontrar alguém toda hora. A hora que tinha que resolver o negócio, saía. Não, desculpa, pouquinho, né? Quem que acredita nisso? Mas ele não te pediu off, não, né? Ih, ligação caiu. É... É tanta inveja do Jean, que ele não teria falado. Então, levar, ele não levou. Pode ser que ela foi e lá encontrou com ela. Exatamente. Mas levar, ele não levou. Mas quem encontrou com ela é certo, a cara dele, Dina. É, eu também acho que... Não, vocês nunca vão saber. Gente, tipo, imagina uma pessoa... A gente liga pra ela. Aê, o Dund, ele foi pela... Aê! 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 Imagina lá. A Dund está ligando. Não, para aí, Lu. Aê! Alô? Oi, Ká, tudo bem? Oi, tudo bem, gente? Ai, tudo bem, também. Deixa eu falar. A gente quer saber uma coisa. Esse sábado, você foi com o Jean para o show que teve em BH, do Baile da Lente? Isso, foi. Foi. Tá achando que foi. Foi. Tá achando que foi. Foi? Foi. Foi. Foi! Foi. Eu vou dar um grito. Eu também. Eu vou pular lá do Lago. Aaaaaaah! Vem, 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 vem! Beijo, Kátia. Gente, seu namorado! Tão namorado! Aaaaaaah! O JJ! JJ! Que se encarou! Brincadeira maravilhosa! Bruno, obrigada por a ideia dessa brincadeira, obrigada. Tudo sobrou pra mim, velho. Eu amei essa rodinha da fofoca, ela foi icônica. O JJ sempre entregando tudo, obrigada, obrigada. Obrigada, mano. Entrega tudo. Olha, a gente falou, quem que é a Camila do canal mais vezes? Eeeeee! E é sobre... E é sobre... Se prepare, JJ! Momento do nosso filme! Agora que a gente já... Agora que a gente já brincou de tudo que tinha pra brincar nessa piscina, agora nós vamos assistir filme. E eu escolhi um filme direto do cinema. Eu já assisti, assisti sábado. Eu e o Moçó. E a Ju, né? A Ju foi dormindo a metade, né, Ju? Mas assim, é muito legal, gente. Mega Tubarão 2. Tudo a ver com o rolê aqui, né? Da piscina. Apesar que o tubarão é no mar, não tem tanto a ver assim, mas enfim. Tudo a ver com água também, né? Tudo a ver com água, vamos dizer assim. Olha que escuridão que tá a casa. Olha isso! Olha isso! Amei! Tchalei, trouxe pipoca! Olha, guloguzeimas! Caraca! Ó! Isso aqui tá Halloween, doce ou travessuras, ó! E pipoquinha, tem! Acabou! E aí, fala! Muito legal! Não é muito bom? Não é muito bom? Você fica concentrado, você fica assim, uai! Não é muito bom? Nossa, velho, eu amo! Incrível! Você ainda tá discutindo com a sua... Véi, que isso, mano! Resolve isso, mano! Resolve isso aí, resolve! Não, eu já resolvi há muito tempo, gostei, uai! Eu tô assistindo! Amigo, você não assistiu, você ficou o tempo todo no telefone, só com os dedinhos que... Tá, 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 tá... Deu ruim, deu bom, deu bom? Como é que tá? Tá bom, tá bom? Tá tranquilo? Jay, você assistiu, Jay? Porque eu tô vendo o celular aí também, você tá conversando com o Suaís também, Jay? Tô não, cara, eu tava conversando com meu irmão. Você assistiu o filme? Assis. Você jura? O que que ele fala? Tinha um tubarão. Quantos sobreviventes ficou no final do grupo lá? Três. Até três? Dá, vou, vou. Eu também não vou falar, vou dar spoiler pro povo de casa. Enfim. Caroline, gostou? Aprovado? Então, já vamos aproveitar, já vou pegar esse gancho aqui do nosso momento de filme, pro nosso momento de indicação. Lembrando que pode ser qualquer indicação de filme, série, música, documentário, reality, enfim, o que quiser. Então, Caroline. O que eu vou indicar hoje eu já indiquei, mas eu quero reforçar. Ele é muito bom. Pra quem não pegou, né? É meu filme Fábio. É até o último homem. Eu vou indicar também um que eu já indiquei pra vocês, que é o Visor Azul. Mas quero indicar esse também do Mega Tubarão 2. E eu quero indicar uma música pra vocês também. Eu quero indicar tudo. A música é Canudinho, da minha diva, gente. Ora, Castela. Olha. Ailinha. Gente, o filme que eu quero indicar pra vocês é um dos filmes mais lindos que eu já vi ultimamente e chama Adoráveis Mulheres. Chama Little Woman, em inglês, né? Pra quem for ver. Na Netflix Prime? É, eu assisti na HBO, eu acho. Tá, beleza. Não, mentira. Amazon Prime. Suspense? Não, é um romance lindo. Romântico, tá com cara de romance. Ah, tá. Ela só assiste romance, será? Só romântico. Será que ela quer viver numa fic? Eu vivo, eu vivo. É, eu vivo. Eu adoro porque ela já amou. Vem, juro. Ailinha, você tem que achar alguém. Porque a sua linguagem do amor, eu acho que ela é muito, tipo, assim, não sei, muito romântica, assim, né? O que é a sua linguagem do amor? Essa é a última romântica do meu. O que é a sua linguagem do amor mesmo? A minha é a palavra de afirmação. E tem de qualidade, talvez, acho. Não sei. Será que não é tipo a pessoa fazer coisas pra você? Mas fazer o que chama isso? É essa? É ato de serviço. Ato de serviço. A pessoa fazer, por exemplo, te acordar na cama com um café da manhã na cama. Ai, meu Deus, eu chorava também. Fazer um piquenique. Sabe fazer aqueles negócios, eu acho a sua cara, sabe o quê? Aquele negócio que você pega uma caminhonete, aí coloca atrás a cobertas, pipoquinha. Gente, eu chorava. É, Kit Kat. E vocês vão assistir um filme ali no ar, ou então veio a estrela no céu? Gente, sério. Eu acho que eu pedi o que ela faz a perfeição. É a sua cara, olha. Amiga, é a sua cara. É a minha cara. E esse filme, gente, é a coisa mais linda do mundo. Vocês não têm noção. Tudo bem. Obrigada. É romance de época, meus faves. Não, tudo bem. Gente, tem uma coisa pra falar. Pode. Todas as indicações da Aile, eu nunca sigo, mas... Eu vou explicar por quê? Eu sei, gente. Eu acho ela uma pessoa, assim, primeiro romance, a segunda, ela é inteligente. Então é um romance inteligente, tipo assim, cara, a gente não tá aqui pra isso, entendeu? E aí, ela é com romance de época? Gente, é romance de época. Ah, peraí. Gente, e é tipo assim, muito... Gente, é lindo demais. Vocês têm noção. Eu acho que sou... Tudo bem, amiga, obrigada. Uma música, uma série, um filme, um documentário. Meu TikTok. Seu TikTok? Não, velho, ele sempre indica o TikTok dele. Ele sempre indica o TikTok dele. Ele deve tá flopado. Ele tá flopado. Eu vou te dar uma série muito boa que eu assisto. É uma nova que eu comecei. É compramos, vendemos e trocamos. Negócio de carro de novo? Você já indicou essa? Não, essa é outra. Eu tava inventando o Trek Max Motors. Que era o que eu tava assistindo, mas essa eu já zerei. E agora eu tô no compramos, vendemos e trocamos Caçadores de Tesouros. Eu imagino. Eu e meu pai se diverti, velho. Eu imagino. Fala, princesa. Fala. Quer indicar? Quer indicar mais uma coisa, gente? Eu quero indicar também uma música que eu achei muito boa. É a música nova do MCG ASP com Vague. Ensinamentos do pai, eu acho. Canta aí. Ah, então tá bom. Então obrigada, princesa. Meu versão é uma música. Tá até em alta pra caramba. É a Let's Go 4. Com Iggy, com ASP. É muito bom essa música. Como que canta? Pode indicar. Canta, amor. Let's go, baby. Let's go, baby. A galera não vai ir, ela. E você, canta a sua. Eu me lembro bem dos ensinamentos do pai. Pensa de... Pai, amigo. Eu me indico uma música que chama Banha de Sol. Ela é boa. De quem? Báscara. De qual? Que é a música? Banha de Sol. Fórmula de Báscara? Ah, é um... É eletrônico, assim, sabe? Mas tem uma passão vibe boa. Canta. Canta pra galera. Hoje, mamãe, se for assim, né? E a minha alma canta. A minha indicação seria que eu assisto com meu pai. Largados e Pelados. Mentira. Você assiste Largados e Pelados? Muito bom, muito bom. Não, é bom demais Largados e Pelados. É bom mesmo, é bom mesmo. Vai, vai. A prova de tudo. Nossa senhora, é muito bom. Você viu que agora tá tendo uns Largados e Congelados... É, Largados e Congelados. Tipo, Congelados agora. Não é na neve? Não é na neve. Largados, Pelados e Congelados, não é isso? Mas Pelados na neve? Então, eu não assisti ainda, mas eu vi que teve. Eu quero indicar o canal Camila Loures! Vídeo todo dia! Deixa muito like, sábado, domingo, meio-dia, durante a semana, às sete horas. Assista! Olha lá, ó. Ó, na TV. Ó, na TV. Último 24 horas, ó. Se você não assistiu, vai lá assistir. 24 horas na Casa de Inverno 2023. Tá? Fenomenal. Hora da janta! Gente, vai, a gente come, hein? Nesse bolo. Toda hora, comida, 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 mas nu. Olha isso daqui. Tem molho de salsicha, tem molho de frango, molho de carne. Molho de cante. Aqui o acrescento aqui e macarrão. É espaguete e penne. Nossa! Eu amo. Isso aí, tá sério, que delícia. Eu amo macarrãozinho, noite de massas por aqui. Então, vamos embora, né? Vamos nessa. Agora é hora do nosso Contos da Lolol. Que saudade que a gente tava, porque você sumiu, né? É porque, né? Você tava gravando 24 horas só fora de Belo Horizonte. É, né? Você lá pra fora, você já fica. Aí casada não vai. Casada, né? Gente, a piscina já está tomada de colchões. Olha aqui, o Bruno tá aqui no caiaque. Tomás tá ali no colchão. Quem tá ali atrás? Gegê. Ailinha tá lá dentro do caiaque. Juninha tá dentro da piscina. E Carol está aqui pra contar o conto, mas depois ela vai ali pro colchãozinho dela. Que aqui vai ser o morro. Preparada? Agora tá do jeito. Pode começar. Posso começar? Não. Sim. A história que eu vou contar hoje é baseada em 4 reais. Eita! Eita! E aconteceu bem ali naquele lado. Tá amarrado. Nossa. Um dos nossos amigos é a própria Viva Dizia. Bruno falou que tinha medo de pular no lago porque ele sente as algas puxando ele pra baixo. E eu vou contar pra vocês a história desse lago. Aqui há muitos anos, há anos e anos atrás era um cemitério. E depois construíram um lago. E dizem que as almas ainda voltam pra puxar as pessoas que nadam nesse lago. Lá nunca mais eu pulo. Só você. Nunca mais vou entrar. Lago não vive mais nunca. Mas! Diz que depois da meia-noite, essas almas saem do lado também. E passeiam por aí. Credo, tá amarrado. Principalmente dentro da água. Então se você sentir alguma coisa aí, ó. Tirar o pé da água. Se durante a noite, se você sentir alguma coisa te abraçando, ó, toma cuidado, viu? Porque esse é o lago que cria vida. Cria vida ou tira vida? Ele cria vida pra tirar a sua vida. Ai, não, não, não. Que isso? Ela já tá construída pelas almas dos lagos. Que eles começam pelo alfabeto. Letra A. Por C, olha a Carolina. Vai lá, vai ser a primeira. Letra B. Bruno. O que é isso? Ainda bem que eu tô lá pro final. Ainda bem que eu nem ouvi que eu não ouvi. Não, meu relógio não tá vendo. Você é a primeira, Aila, hein? Você tá aí na ponta. Ai, meu Deus, a Aila tá na ponta. Eu tô aqui sozinha. Só falou meu nome. Vocês gostaram do conto da Lolol? Acabou? Ou vocês querem mais detalhes? Mais detalhes. Detalhes! Detalhes! Tinha um cara que trabalhava aqui. E ele limpava a beirada do lago. E aí um dia, ele tava tão quente, tão quente, igual o dia de hoje, assim. E ele falou, vou dar uma nadada no lago. Aí ele entrou sozinho. E aí, ele sentiu o abraço mortal. Ele foi arrastado pro fundo. E aí? Mais fundo. E aí? Mais fundo. E aí? Até que ele perdeu a consciência. E dizem que ele, nas noites, ele sai procurando mais pessoas pra ir com ele. Eita, que é isso? Parou isso? Parou isso? Parou isso? É brincadeira. Não! Eita, que a alga veio! Esse é o primeiro abraço do lago. O que é isso? E o segundo, não sei. Pode ser você que perguntou. Não! Não! Gente, a nossa piscina tomada de colchões, olha. Tá incrível isso aqui. Parabéns, Carol! E eu percebi que hoje foi o primeiro contálogo, que ninguém conseguiu fazer gracinha, né? Ficou todo mundo aí. Quietinho assistindo. Muito bom. Gostei. Palmas pra Carol. Palmas! Palmas! A gente vai dormir agora já. Hoje é noite de lua cheia. Olha como é que tá a lua. Não sei se vai dar pra ver direito. Olha a lua que linda lá no céu. O céu tá estranho. Mas graças a Deus não tá... Não choveu, nem ventou, nem nada. E olha que a piscina tá linda, olha. Ligada a luzinha dela. Ela tá um azul. Muito filme, não tá? Boa noite, galera. Hora de dormir por aqui. Mano, acordamos. O que é isso que tá acontecendo aí? Nossa, velho. Que susto que eu tomei agora. Ele molhou, Camilo. Qual é essa? Pô, mano. Agora minha cama tá toda molhada. Como é que eu vi? O que aconteceu? Ele desvaziou meu colchão. Não é possível. Ó, o outro rachando os gui... Gente do céu, que susto. Você jura? Jura. Amigo, tem um aqui sobrando, ó. Do lado aqui do morro. Mano, você não dorme, não? Na moral. Como é que dorme aqui nesse calor? Amigo, eu tô conseguindo dormir bem de boa, viu? Juro pra você. Eu tô dormindo, acho que eu vou levar uma... Nossa, eu apaguei aqui. Eu juro pra você aí. Eu tô dando graças a Deus que não tá ventando. Esse tamanho de descolchão. Eu tô dando graças a Deus que não tá ventando. É, Tomás, se você quiser deitar aqui, ó, do lado aqui também de nós do morro aqui, ó. Esse nosso colchão aqui tá king size. Enfim, vou voltar a dormir, porque se eu perder o sonar aí vai ser ruim. Boa noite pra vocês. Até amanhã. Bruno, por favor, não causa mais. Não é, Vi, eu tô dormindo. Bom dia, galera! Bom dia! Bom dia, bom dia, pessoal! Acordamos no sol, estalando na nossa cabeça. Olha ali. É isso, gente. Bom dia. Vamos para o nosso conselho diário, mas antes eu preciso de pular nessa água que eu tô suando aqui. O meu cabelo tava grudado aqui na nuca, aqui, ó. A gente não fez competição de cantada. Olha! Vamos fazer competição de cantada. Então, joga a Karol Kiss. Vamos para a nossa competição de cantada! A Karol tá querendo, gente. Ela tá olhando, ela tá querendo a cantada. Vai, o que é isso? Chegou a tecer. Acho que eu gripei. É coronavírus? Acho que eu gripei. É? Então vai procurar um médico. Acho que você mesmo pode fazer uma respiração boca a boca, hein? Mas gripe não é respirar com boca a boca, não. Respirar com boca a boca era se você se afogar. Respirar com boca a boca era se você se afogar. Aê! Deixa eu fazer pro pessoal ter a visão que a Karol tá tendo, por favor? Ah, não. Ai, que bonito! Agora a gente entendeu porque quem tá solteiro. Quer me te dar um beijo? Então fecha os olhos. Bem, moça? Ah, começaram tudo bem, moça? Você acredita em amor em primeira vista? Chega! Tô dormindo ainda. Tô dormindo ainda, cara. Você acredita em amor em primeira vista? Ou você quer que eu passe aqui de novo? O amigo que ajuda! O amigo que ajuda! Então vamos ficar muito feliz! Alguém tem o número da Disney? Porque tem uma princesa perdida aqui. Essa é boa, essa é boa. Essa é boa, eu gostei. Karol, foi? Você viaja na velocidade da luz? Não. E quando eu olho pra você o tempo para. E aí, Karolaine? Qual cantada foi a melhor? Jean deu mole. Se ele tivesse passada da princesa em mim, talvez ele ganhava. Gostei da do Tomás. Fico com a dele. Uuuu, Tomás! Eu não posso passar a princesa na memória, tá vendo, Gia? Por quê? Porque ela não é uma princesa. Eu sou bem-mã. Ela é meu mundo inteiro. Uuuu! Perdeu acabar pra dar essa, tá vendo? Não gosta de ganhar. É. Vamos para o nosso conselho do dia. Não viva para que a sua presença seja notada, mas sim para que a sua falta seja sentida. Não é que é forte. Muito bom, né? Muito bom. Parece que você tá pesquisando ainda, Karolaine. Mas eu achei uma boa. O crescimento pode ser doloroso. A mudança pode ser dolorosa. Mas nada é tão doloroso quanto não conseguir sair do lugar no qual você permanece. Nossa. Nossa. E esse é genial, cara. Caramba. O meu é inglês. Get rich and die trying. É tipo assim, fica rico ou morra tentando. Faça dinheiro. Cresça. Acorde cedo. Vai trabalhar. Vai soltar, amor. Então tá. Eu tento eu corrigir o conselho dele porque eles não querem dar uma bosta aí. O inglês pra português não tem sentido, né? Tem que fazer desse jeito. Não grite alto pela sua felicidade, pois a inveja tem sonho leve. Eu gostei dessas coisas. Mas quem me vigia não dorme. É isso? É isso. Motei essa tatuagem. Hã? Motei essa tatuagem. Qual? Quem me vigia não dorme? Quem me vigia? Quem me protege não dorme. Eu acho que eu amo mostrar minha tatuagem porque eu não gosto. Ele feliz hora que eu tenho. Cuidado. Boa, Isabel. Cuidado. É só isso. Eu sei que você vai falar só isso. É. Tô aberto. Toma cuidado. Não diga as coisas com pressa. Ele falou com pressa, eu acho. Não, mas diga as coisas com pressa. Mais vale um silêncio certo do que uma palavra errada. Fala. Se você tiver coragem suficiente pra se despedir, a vida te recompensará com o meu papai. A pessoa tá dando tchau. Não, tipo, você tem que despedir de algumas coisas da sua vida que vai abrir outras portas. É tecnicamente isso. Eu posso emendar uma ideia? Vou falar outra. Agora é da minha cabeça, tá? Assim que eu lembro. Todas as vezes que você der um passo à frente, coisas ficarão para trás. Isso. Isso. Essa é a minha. E a minha é, se não puder destacar pelo talento, vença pelo esforço. É isso aí. Deixe muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perderem o vídeo. Se perdeu, faça a baratona, Camila Loures. Temos vídeo todos os dias. 20 horas. Sábado e domingo. Diz dia. Esse foi o 24 Horas na Piscina da Maçã do Lago. Espero que vocês tenham gostado. Assista os outros 24 Horas. Lembrando que estamos tendo 24 Horas todos os sábados. E é isso. Tchau pra vocês. Tchau, Caroline. Tchau, Elia. Tchau, Julia. Tchau, Bruno. Tchau, Tomás e Mo. Até o próximo vídeo.